Olá, família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, família. E hoje, eu tô aqui, mano, no Anime Fighters, depois da grande atualização que teve no Update 8, beleza, galera? Vocês podem estar vendo que veio uma nova ilha de Jutsu, galera, sim, o grande, querido, Sakura! E aí, qual você mais vai querer pegar, família? Qual você mais gosta? Essa é a grande questão. Aqui a gente tem, mano, 300 novos Faitos, Andalio White, blalalalalala, algumas coisas aí, tá ligado? Só que umas coisas aqui, mano, resumindo um pouco no início desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o canal com seus amigos, que vai estar ajudando demais, o canal tá crescendo, bora rumo a 70 casão de inscritos, beleza, família? E hoje vai ser um grande vídeo. Caso você não saiba, veio a roleta, tá? Você ganhou uma roleta nova a cada 8 horas, se não me engano, tá? Então você pode dar rolando spin e você vai estar ganhando alguma coisa aqui. A galera reza em estar ganhando, né, mano, esses 3 personagens de Robux, mas isso aqui vocês já sabiam. E caso você esteja no VIP, família, você pode estar expulsando a rapaziada agora. Isso aqui pra estar ajudando em raid, mano, vai ser sensacional, a gente vai estar ajudando muito mais a galera em raid, tranquilo? E cara, a gente também conseguiu coisas novas, novas badges que vieram aí dentro do jogo, mas eu acho que isso aqui, mano, vocês já sabem, mano, falta muito pouco pra gente estar doporando dano, galera, e muito pouco pra gente estar pegando mais um luckzinho aí, meu amigo do céu. E claro, o que não podia faltar, família, caso vocês não saibam disso, pelo amor de Deus, família, é, você pode estar virando um jogo mais peitinho ainda. Você pode dar skip, mas esse skip custa 79 Robux, pra que que eu vou dar 79 Robux num negocinho desse, tá ligado, família? Não vale a pena, não vale a pena, mano, não vale nem um pouco a pena. Por isso que nesses momentos eu gosto de me transformar. Mentira, vou me transformar aqui rapidinho, tá, família? Eu espero que vocês gostem disso, mano, meia raiva, tranquilo? E a nóis, rapazes, e a nóis, não se esqueçam desse momento do Chicão, beleza? Não se esqueçam de forma alguma. Ô, agora bora, pro videozão, eu quero o vídeo, vamos pro vídeo, família, o mais importante. Tivemos um novo personagem meme da atualização aí, mano, do anime Fighters. Caraca, mano, tem um HB, meu parceiro, que atualização, brava, mano, meu HB. Mas, obviamente, Chicão comprou aqui, mano, o personagem de 1500 Robux, família, sim, eu comprei esse personagem. Me desculpe, tá, me desculpe um pouco. Mas, infelizmente, eu tive que comprá-lo porque, cara, é um personagem meme. A gente precisa ter o personagem meme, tá? Elebebe, elebebe, família, custou 1500 Robux, cara. 1500 Robux, família. Pelo amor de Deus do céu, esse aqui custou bem caro, tá? Então, se liga só, a gente tá com ele aqui no deck, eu vou estar mostrando pra vocês e também vou estar fazendo um raid com ele, tá? Vamos ver, mano, como que vai ser o daninho dele em raid, isso que eu tô mais ansioso, tá, mano? Aqui a gente pode estar vendo que eu vou estar mostrando pra vocês como ele é. Mano, olha o rosto dele, né, cara? Ai, mano, tinha que ser um personagem meme, cara. E, olha, falando sinceridade pra vocês, ele não tá tão fraco assim, não. Level 125 e ele tá dando 837 milhões, cara. Isso aqui é realmente bom, cara, não é ruim. Se a gente for colocar aqui, ó, vamos colocar aqui na pasta... Ih, caraca, eu esqueci. Pera, tá. Level 125, 87 milhões. Vamos botar aqui, level 126. Level 126. Level 126. Beleza. Vai dar 97 milhões. Ele ganha 10 milhões aí no daninho. E, mano, ele é realmente bom. Ele é realmente muito bom, cara. Mas, se liga só. Olha só que personagem... Mano, meu teclado tá me dando... Tá me dando uma nervoso, cara. Meu teclado tá me dando nervoso, família. Se liga. Ah. Quando eu faço live de trial ajudando a rapaziada, eu esqueço do seguinte. É, My Fighters. Eu sempre tiro, galera, porque não é bom, tá? Ah, você tá com My Fighters em live. Vai dar muito lag. Tipo, muito lag de verdade. Mas, se liga só, família. Olha isso. Olha isso. Let's go! Mano, olha o carro. Eita preula. Mano. Que isso? Caraca, o ataque dele é toda hora? Oh. Calma. Pera. Vamos tá testando aqui no boss seguinte. Não. Vamos testar aqui no bossão. Vamos testar aqui no... Mano. Pera. Aqui. Beleza. Vamos testar aqui nesse boss. Vamos ver aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 327 milhões de dano. Let's go! Nossa, mano. Nossa, mano. 480 milhões de dano que ele dá. 843 milhões de dano que ele dá. Meu amigo do céu. Ele... Mano. Ele dá bastante dano, rapaziada. Ele dá bastante dano, meu parceiro. Let's go. Mano, ele tem muita ult ao mesmo tempo. Se liga. Agora vai vir outra ult. Ué. Ué. Lagou? Lagou aqui. Lagou aí? Que isso, cara? Deu um lagzão aqui do nada. Que absurdo é esse? Eu não gosto quando o negócio laga assim, não. Agora, agora, agora vai. Agora vai. Se liga. Um. Ué. Ué, cara. Então tem a probabilidade de estar vindo mais ataques e outros não? Será que é isso, então, família? Eu fiquei realmente meio na dúvida agora. Eu fiquei na dúvida. Ué. Eu quero saber essa parada. Tá. Eu fiquei meio intrigado com esse negócio agora. Show. Toma esse daninho. Beleza. Toma esse dano. É. Realmente muito doido isso aqui, família. Eu não entendi muito bem do que tava acontecendo. Às vezes ele passa várias vezes e outras vezes ele não passa muito. Mas ele chega a quase 1 bilhão de dano. Cara. Pô. Gostei bem dele, hein? Olha. É um personagem interessante. Mas quando só dá um hit não dá mais. Aí ele começa a ficar estranho. Pô. Que loucura. Tá. Fica realmente estranho. Realmente eu queria que ele desse... Ué. Vamos ver. Let's go. Pum. Aí. Agora viu várias vezes. Agora viu várias vezes. Nossa. Aí fica broken, mano. Aí fica broken. Então ele tem a probabilidade de tá vindo diversas e diversas vezes. E outras... Às vezes não. Outras vezes sim. E apareceu um negócio aqui. Ah, tá. Foi retreat. Tá. Eu achei esse aqui muito estranho. Mas olha. Por enquanto ele tá no meu deckzinho, tá? Olha isso, mano. Ele veio várias vezes. Nossa. Um bilhão de dano. Meu amigo. Que personagem broken. Nossa, mano. Parece, sei lá. Jogo. Tá ligado? Olha. Eu realmente gostei dele. Vamos aqui equipar. E vamos estar aqui comparando. Mano. Por que ele tá na frente? Eu acho que ele é de Robobux, né, cara? 125 de Robobux. A gente vê aqui que ele tem menos dano, obviamente, do que um personagem de level 3. 125 e tals. Mas também é um secret. Tirando o fato que às vezes esse Lee Baby, ele vem diversas vezes e acaba acontecendo um bilhão de dano, tá ligado? Então isso é muito intrigante. Algo que eu quero parar pra pensar. Pera, 99. Tá. Deixa eu colocar esse personagem aqui. E vamos ver aqui quanto que de dano ele vai tá dando assim se chega a um bilhão. Dependendo de quantos ataques. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quanto dano ele vai tá dando. Deixa eu ver. Bão. Tá. 575. Agora vamos ver aqui o dano de novo. Às vezes vai aumentando o dano, tá? Eu acho isso aqui meio loucura quando o daninho vai aumentando, diferenciando. Mas é bom pra gente tá vendo, tá ligado? Ó. Vai dar danão. 579. Pô, ele dá mais... Mano, quando vem aqueles 4 hitszão ele dá muito dano, cara. Pô, isso aqui é absurdo, galera. O personagemzinho é bom, cara. O personagemzinho é bom. Quando ele vem diversas vezes. Tá louco, ó. Ele consegue chegar a um bilhão de dano sozinho. Agora... Não. O Aizen agora bateu 766 milhões. É que às vezes ele dá muito dano e às vezes ele dá pouco dano. Então a gente fica meio... Cara, o que que fazer? Tá ligado? Ó, vamos ver o daninho máximo que ele vai tá chegando agora. 579. Viu? É meio diferenciado. Ih, pera. Agora a gente vai ver se a gente vai tá conseguindo chegar... Ué. Aqui, vamos equipar o The Best, rapaziada. Vamos equipar o nosso time, beleza? Pronto. Equipei o nosso time. Agora a gente vai lá. Vamos tá vendo o que que vai tá acontecendo aqui. A gente vai lá ajudar o trial. Vamos ver se a gente consegue bater o nosso DPS aí, talvez. Então vai ser realmente bem interessante pra gente tá vendo, beleza? Bora lá no trialzinho que eu tô ajudando aqui os inscritos. E eu quero ver... Mano, lagou, lagou aqui, lagou aí. Lagou aqui, lagou aí. Lagou aqui, lagou aí, família. Bom, mano. Mano, eu não sei se vai bater o meu recorde que é 100... Nossa, mano, 5 bilhões. Eu vou até ligar aqui o GS autoclique. Tá? Eu vou ligar o autoclique e a gente vai ver o quanto de dano que a gente vai tá ganhando. Eu acho que vai ser um negócio bem da hora quando a gente chegar assim nas runs mais altas, galera. A gente vai ver aí. Vamos ver a diferença se realmente vai tá batendo 5.1 bilhões. Ah, galera, agora a gente tá no VIP, no servidor VIP. Dá pra pular as waves, tá ligado? Já dá pra ir pra wave 48, meu mano. Já dá pra ir pra wave 48. Então, basicamente, a gente só vem aqui e já ataca, tá ligado? Já tamo na wave 48, ó lá. Agora é 49, né? Pô, isso aqui é muito da hora, família. Isso aqui é muito da hora. Pelo amor de Deus. Isso aqui foi a melhor coisa que puderam fazer pro All Star Star Defense... All Star Star Defense... Pro Anime Fighters dar uma vivida aí, saca? Então, eu gostei bastante desse time colocado isso. Pra ajudar em live, vai ser muito mais, tipo, rápido. Vai ser muito melhor. Eu vou gostar bastante, tá ligado? Então, mano, só bora aí, família. Que eu acho que vai ter muita coisa boa. E eu quero ver ali, mano, o nosso DPS quando eu chegar num levelzinho maior, hein, mano. Vai ser absurdo, rapaziada. Ah, se vai ser absurdo ou se não vai ser, meu amigo. E olha, pera, pronto, tá, beleza. Lá pra wave 57, 58, eu volto pra estar mostrando pra vocês aí quanto de DPS a gente vai estar chegando. Uma coisa ruim desse negócio de wave 48, a gente não consegue os boosts, né, cara? Não vem os boosts pra gente. Então, realmente, só vai estar bom pra gente estar fazendo os triais pra chegar no top 72, level 122. Então, só pra isso que vai estar melhorando mesmo, galera. Beleza? Mas, já voltei. Bom, já estamos chegando aqui, mano, no finalzinho do trialzinho, né, mano? Já tô perto pra gente chegar aí na wave. Nossa, olha o daninho, o daninho ali. Deixa eu ver o daninho. Nossa, 2, 3 pontos bilhões. Caraca, eu quero saber como que eu peguei 5, meu mano. 5 é muita coisa, cara. Tá louco, tio. Foi muito. E, cara, isso aqui vai multiplicar quando eu pegar a minha bad lá de 25% de dano a mais. Cara, vai ser imenso, tá ligado? Nossa, mano, é muito daninho que eu tô dando. E só não deu... Ó, o carrinho passando ali, mano. O carro passou ali, família. Ah, mano. Isso aqui é muito da hora, cara. Isso aqui tá muito bom. Cara, esse personagem é realmente bom, cara. Eu gostei muito dele. Ah, não sei pelo meme, obviamente. Pelo meme, né, mano? Tudo vale. Óbvio. Mas, cara, ficou incrível, família. Ficou incrível mesmo. Da era bem o famoso, né, cara? Não tem como, galera. Não tem como. O cara é um monstro. Ih, caraca. Tá tudo lotado aqui. Vai demorar. Opa, cuidado. Opa, muito obrigado. Muito obrigado, meu parceiro. Muito obrigado por ter dado essa volta aí. É isso, meu parceiro. E, cara, uma pergunta em questão, né, que tá até agora. Cadê a vendedora, cara? E não apareceu a vendedora. Então a gente tá querendo aí pegar a vendedora. Pelo amor de Deus, apareça a vendedora. Onde você está? Onde você está? Ninguém ainda encontrou. Até onde eu saiba. Mas, rapaziada, na live falou que até tinha visto. Cinebac, Demon, Guru. Mas eu não sei, tá ligado? Porque eu não tenho certeza. Porque às vezes a galera trola, obviamente. Mas, vamos acreditar, né, cara? Então, espero aí que tenha realmente encontrado. Mas acho difícil, rapaziada, ter encontrado por enquanto. Mas é uma grande questão. E hoje, cara, hoje eu ganhei 3 tickets na raid, tá ligado? Foi muita sorte. E fazendo a 1.48 pra frente, tá? Não foi fazendo a raid toda, não. Isso que eu achei mais absurdo ainda. Tivei muita sorte. Muita sorte. De verdade. Hoje tem muito. Ah, espero que aconteça de novo, né? Porque eu não preciso ficar gastando com Robux. Olha lá. 7. Tenho 7, família. Eu quero pegar o críticozinho, cara. O críticozinho vai ser da hora, família. O críticozinho vai ser da hora. Mas eu nem vejo crítico, mano, batendo. É, mas fazer o que, família? Pronto. Conseguimos aí, mano, bater a waveizada 60, aí, mano. Com os inscritos. Mano, hoje eu peguei o ultra-lake, rapaziada. Eu gosto de dar esse aqui porque é só pra dar aquela confirmada. Pronto. Rapaziada, mano, conseguiu pegar. Agora eu tenho certeza absoluta. Agora a gente já pode estar voltando aqui, mano. Pra Namik. Vamos voltar pra Namik. E a vendedora, cadê? É. A vendedora não está aqui, família. Tô feels bad, mano. Cadê essa vendedora, família? Cadê, mano? Ah! Ela não sai, família. Eu não sei onde que tá. Pelo amor de Deus, meu parceiro. Pelo amor de Deus. Onde que vai estar? É. Nada, 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 família. Nada. Não temos nada. Só tristeza. Só nos basta esperar. É isso, família. Deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente não conseguiu bater os 5 bilhões de dano. Eu não sei nem como que eu dei 5 bilhões de dano. Eu acho que foi quando eu deixei no FKzinho. Mas tudo bem. Likezão, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado a todo mundo que participou do vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço. Um beijo. Fui, família. Tamo junto, hein. É nóis. Tchau, tchau.